Aqui no município de Rua de Moura o número de artesãos é gigante, porém o que eles precisam um pouco mais é de valorização e é o que eles têm buscado ultimamente. Hoje acontece uma reunião aqui para debaterem sobre vários assuntos e também sobre uma possível feira para poder apresentar o trabalho deles. A gente vai conversar com a professora Eleonice, que faz parte aqui também da cultura, enfim, que tem trabalhado nessa área também. Professora, artesãos, cultura, enfim, é algo que o município precisa valorizar um pouco mais e é isso que hoje vocês estão buscando aqui nessa reunião. Ah sim, Mário, e a todos vocês que estão nos assistindo, essa junção da cultura com o artesanato é muito necessária, até para potencializar a economia do município, o turismo do município. E eu estou aqui hoje de xereta, que eu não sou artesã, mas eu sou produtora de cultura e eu estou à procura de artesãos que queiram enviar projeto para a Seja o Céu, que eu estou colocando à disposição para ajudar, porque é uma forma um pouco complicada, elaborar o projeto e tal. Então eu vim para oferecer a minha ajuda e eu espero que tenha... eu achei o número pequeno de artesãos aqui, porque nós temos muitos, estou sentindo a falta de vários aqui, mas eu gostaria muito que essa veia produtora de recursos, de economia, fosse bastante potencializada. Agradeço sim e valorizo a iniciativa, mas eu acho que precisa fortalecer mais. Porque a cultura depende também dos artesãos, enfim, é um conjunto na verdade que precisa de um incentivo a mais. Sim, você vê, agora recentemente nós produzimos o boi de gaia, o boi de gaia teve a presença do Messias, que é o artesão para esculpir, tivemos figurinista, a coreografia, então assim, está tudo entrelaçado, essa coisa é tudo junto, não dá para ficar separado. O pessoal participou de dois editais aí, foi contemplado, que é o boi do gaia aí, da professora Leonice, e o movimento nosso também, dos cacaeiros aí também, que foi contemplado também, a gente já fez a estátua, em homenagem aos cacaeiros, pioneiros de Rolim de Moura aí, e a gente já instalou lá em breve mais novidade aí. Cia, você como escultor, como artesão aqui no município, essa feira que está para acontecer, ela vai servir para poder valorizar ainda mais o seu trabalho e dos demais companheiros? É, exatamente, né, agora semana passada já teve um evento no teatro aqui, já teve uma amostra, né, dos artistas daqui, e com essa feira aí já começa mais, né, divulgar e reconhecimento dos artesãos aí, até mesmo aqui, a gente mora aqui no Rolim, nem todos os artesãos conhecem todos aí. Esse ano aí nós tivemos essa grande possibilidade de acontecer essa feira, nesse momento, junto com o Estado, ou seja, o CEL, nos procurou através do superintendente Jobson, o prefeito prontamente aceitou o convite de fazermos a feira aqui em Rolim de Moura, que é uma feira do Estado, e aí hoje nós fizemos essa reunião para tratarmos com os artesão, para eles nos dizerem o tempo, como eles gostariam que fosse acontecendo, porque existe todo um trâmite que o Estado tem que fazer e eles também têm que fazer a produção do artesanato deles, que eles trabalham. Já ficou definindo a data que será realizada a feira aqui no município? A data prévia, tá, é uma prévia data, a gente está pensando em fazer do dia 5 de outubro ao dia 10 de outubro, mas isso a gente vai passar para o Estado, porque existe uma regularidade ali processual, então a gente vai ter que respeitar isso, mas de imediato seria aí para o comecinho de outubro. Outro questionamento deles também é que foi para ser feita uma feira municipal, visto que essa é estadual, mas que eles também querem uma feira municipal, isso será possível acontecer? Sim, o prefeito esteve presente conosco logo no início, falou aqui para todos os artesãos, ele deixou dito para nós que gostaríamos que nós cuidássemos dessa classe também. Então a Secretaria de Planejamento, juntamente com a Secretaria de Educação, com a Secretaria Cleide, e o Bruno, que é da Cultura, que é o nosso representante aqui no teatro, é que vamos fazer todo esse trabalho para que nós possamos trazer mais feiras para o município, em parte do nosso artesão, que é extremamente importante, o quanto é valioso um artesão. Então a gente tem que valorizar, e o prefeito pediu para a gente cuidar, e nós vamos cuidar com certeza que eles tenham mais feiras durante o ano. E aí